E aí você ligado aqui no canal beleza tudo bem com vocês espero que sim esse é o Fábio Costa que eu vos fala galera seguinte hoje lhes trago o Calfidute MW de longe um dos melhores Calfidutes já lançados esse que estava com muita vontade de trazer no canal mas que infelizmente o dinheiro estava curto mas graças a Deus que a PSN resolveu dá-lo de graça hoje trago aqui para vocês como vocês estão vendo aqui continuar jogo já fiz toda a campanha já me familiarizei novamente com o jogo já virei ele já detonei em casca grossa vou trazer no canal todo ele aqui em veterano desde já peço a todos vocês aí se puderem colaborar comigo aí quiserem mandar alguma coisa aqui para o canal vão lá na descrição que o meu endereço vai estar lá vamos aqui selecionar missão vou mostrar para vocês aqui ó todas as missões aqui todas já estão abertas sem exceção de nenhuma ato 1 2 e 3 vou vou pular aqui o prólogo o início aqui é só um treinamento se vocês quiserem ver depois eu trago para vocês vamos iniciar aqui ó equipe dispensável vamos continuar no veterano partiu foi é nós galera lembrando que é melhor pedir do que roubar no momento as minhas condições estão poucas não estou podendo trazer muita novidade aqui no canal mas se vocês puderem me dar uma força aí fico grato a todos vocês estou precisando também de um headset novo se tiver alguém com mais condições aí no canal aí algum inscrito que puder me dar uma força por cara vou ficar muito grato mesmo muito agradecido vou trazer o seu nome aqui no canal vou te divulgar vou falar quem foi que ajudou e partiu foi olha aí o capitão prince cara veterano vou soltar aqui um sonzinho aí como vocês já estão ouvindo aí para dar uma agitada mais agitada mais no game esse que está em todos os codes menos nos atuais nossa primeira fase aqui é invadir esse navio cargueiro detonar todo mundo e tentar sair vivo não garanto ficar em pé por muito tempo pois no veterano vocês já sabem que porra não criatura vocês sabem que não é muito fácil mas eu vou tentar não cair vou dar aqui a localização para vocês dos dois computadores lembrando que galera nessa fase aqui você pode liberar logo três troféus vou mostrar vocês aqui o primeiro mata três na faca rapidinho ó aqui ó pronto já liberou aqui o troféu uma trinca aqui ó nessa mesinha tem o primeiro computador o primeiro colecionável vamos já o seguimento aqui se vocês puderem deixar um gostei aí fico muito grato a vocês isso vai ajudar o meu trabalho aqui no youtube youtube ladrão como falei no vídeo anterior me roubou 3300 minutos fora os inscritos que está tirando do meu canal mas como eu falei desistir para os fracos persistir para os fortes não vou trocar a bala com esses caras aqui vou deixar aqui os companheiros aí faça esse primeiro trabalho para mim vou tentar não cair muito boa mas me termina logo sair oxe é noite toda aqui não rapaz fora ceboso aí ó boa só quem abre a porta aí então tem que esperar né aqui nessa fase também galera tem uma tem um troféu que vocês só liberam aqui quando desert eagle pegar e matar cinco infeliz desses aqui com ela você também já liberam troféu tem outro troféu aqui também passar sem dar nenhum tiro em ninguém pode matar com a faca opa lá vem eles ali ó a estratégia boa cegou os quatro bala tchau acabou se caiu tudinho tô levando sorte aqui em sorte de principiante no veterano deixa eu passar meu amigo danadinha de flash aqui ó mata tudinho casa caiu cebolo bem aqui ó em cima dessa placa tem outro laptop o cara da desert eagle fica bem ali na frente vamos lá vamos que vamos cadê ele cadê ele cadê ele oxê peraí meu companheiro caramba mano fui morto pelas costas eu tomei na pepequinha aqui mano tomei na sapatinha da pepeca hein vem cá fela da gaita ceboso tá aqui não tá aqui não ele fica bem aqui ó por trás desse container eita caramba velho eita caramba velho quase que eu tomava na pepequinha aqui de novo a arma é essa aqui ó a desert eagle você tem que matar cinco ceboso ceboso desse cinco parasita dessa aqui com essa arma também libera outro troféu caramba mano morri pelas costas ali cara na traição covarde é um covarde um cara desse hein bora bora palhaço bora meu amigo sai da escadaria uxi bugou foi peraí nem eu nem tu fica cego os dois sai da frente criatura do submundo bora 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 sai daqui aqui a gente é alvo fácil lembrando que a gente tá jogando aqui no veterano granadinha de flecha ali ó aí já toma sistema aqui é isso galera veterano não pode vacilar cair ali porque fui morto pelas costas na covardia deixa eu ver se dá pra usar essa isso aqui não é uma pistola não galera isso aqui é um canhão é o verdeiro canhão de mão deixa eu ver opa headshot na cabeça do safado mas como eu já liberei o troféu não tem pra que eu tá usando ela senão eu vou morrer de novo granada nesse safado toma se vocês forem jogar aqui em veterano eu recomendo não fazer da forma que eu tô fazendo se não tiver muita prática com o jogo vá devagar vá na manha vou tentar platinar ele não vou garantir hein mas vou tentar trazer aqui no canal a platina também se eu não conseguir peço desculpa a vocês e vou continuar jogando hein bora 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 opa aí não aí amigo vamos na manha opa ali safado vamos por aqui devagarzinho na manha do gato opa tem mais um ali mais um ali que se escondeu vamos na manha vamos na manha vamos na manha aí boa boa mais uma parasita no chão lembrando galera que até agora só caí uma vez mesmo assim porque morri na covardia o cara me derrubou ali pelas costas pilantra alma cebosa dá uns tirinho aqui pra passar o tempo enquanto ele fala ali pelo rádio será que vai falhar hein que o papel tá rasgado ele mandou pegar ah vai não bora 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 vaza 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 bora meu companheiro bora meu companheiro bora 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 uuuu agora o bicho pegou hein agora o bicho pegou galera navio afundando vamos embora vamos embora bigodinho move 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 vamos 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 vaza 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 v Bora meu amigo Corre, corre Estamos fora, bora, 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 bora Aí agora é só Uh, pular Galera seguinte Saímos aqui somente com uma morte Porque foi na trairagem Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, deixe seu comentário Ajuda o canal a crescer O canal é meu, é seu, é nosso E esse é o Calfdut MW Remastered Aqui no nosso PS4 Partiu galera, beijão no coração de todos Até o próximo vídeo e tchau a todos